E assim, se um dia vocês assistirem esse vídeo, saibam que vocês foram muito, muito, muito desejados, ok? Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, será que eu ainda sei gravar vídeo pro YouTube? Eu acho que sim, né? Então, eu estou aqui pra mais um vídeo. Fiquei pensando bastante em qual seria o primeiro vídeo desse ano e decidi começar compartilhando uma notícia incrível com vocês, assim. Uma notícia que me deixou muito emocionada, me deixou muito feliz, me deixou muito nervosa também. Sim, eu estou oficialmente habilitada e como a assistente social e a psicóloga me falaram, eu já posso me sentir grávida, vamos dizer assim, porque a qualquer momento um filho, uma filha ou os meus filhos ou as minhas filhas podem chegar na minha casa. Eu tô num cenário novo, tô numa outra casa e depois eu conto mais pra vocês. O próximo vídeo vai ser falando um pouco mais sobre essa mudança pra outra casa, mas nesse vídeo aqui eu quero falar o passo a passo pra chegar na habilitação. Pra quem não tá entendendo nada, eu vou deixar um outro vídeo que vai estar brincado aqui em cima pra vocês, que é um vídeo que eu falo sobre adoção um ano depois. Pra quem não sabe, eu fui na área de infância e da juventude em setembro de 2019, e aí desde então eu venho trabalhando e lutando pra minha habilitação. Se eu não me engano, no último vídeo eu já tinha feito o curso e só faltavam as entrevistas. Eu gosto de fazer essa linha do tempo porque eu considero que é importante pra quem também quer iniciar essa trajetória. Tá bom, fiz o curso depois de um ano, já tinha terminado o curso, eu tinha começado o curso. Não me lembro bem. A realidade é que eu fiz o curso, deu tudo certo, juntei toda a documentação. No último vídeo eu falo sobre essa documentação que é necessária pro processo de habilitação. E aí depois que você junta toda essa documentação, você manda essa documentação pra vara da infância e juventude da sua cidade. E aí você espera pra serem agendadas as entrevistas. Eu fiz três entrevistas. Esse não é um processo padrão, assim. Cada cidade age de uma forma. Na primeira entrevista que eu fiz, e assim, eu vou entrar mais profundamente nas entrevistas porque eu acho que isso é importante, porque muita gente tem medo dessa etapa. As entrevistas são feitas com uma psicóloga e uma assistente social. Na primeira entrevista que eu fiz, nós falamos sobre o perfil que eu tinha escolhido. Lembra que no outro vídeo eu tinha falado que o meu perfil era de 1 a 8 anos. Irmãos, com doenças tratáveis e de qualquer lugar do Brasil. Nessa primeira entrevista a gente conversou um pouco mais sobre esse perfil. Conversou também um pouco sobre a minha vida, principalmente a minha infância, sobre a minha estrutura familiar. Pra quem não sabe, eu vou adotar sendo uma mulher solteira. Então nessa primeira entrevista, elas perguntaram coisas como por que você escolheu a adoção, se eu já tinha tentado ter filhos, se eu tinha sido diagnosticada com alguma infertilidade, se eu tinha um companheiro ou companheira. Fizeram essas perguntas e também questionaram a minha escolha. Questionaram que eu falo não no sentido de querer que eu mudasse, mas perguntaram por que eu tinha escolhido determinado perfil. Porque no outro vídeo eu falei pra vocês que eu já tinha escolhido, já tinha arriscado o perfil que eu queria. E essas conversas são conversas pra gente alinhar as expectativas, alinhar realmente com pessoas que já têm experiência nessa área, que acompanham muitos processos de devolução, porque sim, isso existe, as pessoas devolvem as crianças. Então eu fui de coração muito aberto pra essas conversas e muito disposta a ouvir o que a psicóloga e a assistente social tinham a falar sobre o perfil e sobre todas as questões que envolviam o meu processo de adoção. A primeira entrevista foi basicamente isso. Elas falaram bastante sobre eu escolher irmãos, porque na minha primeira seleção eu tinha colocado até três irmãos. E aí elas falaram sobre isso, do tipo, você não tem filho, e aí de repente você pode ter três. E quando você coloca até três crianças, você pode receber três, você pode receber duas, você pode receber uma. Mas, né, como muita pouca gente coloca esse perfil de três, normalmente você vai receber as três crianças e essas crianças vão passar a ser seus filhos. E aí elas questionaram isso. Ah, três, e na época o meu perfil era de zero a oito. E aí elas trouxeram um apontamento de três idades muito diferentes, com necessidades muito diferentes, e que demandariam muitas coisas, né, e elas deixaram bem aberto. Falaram, então, a gente está trazendo esses questionamentos para você refletir mesmo, para você pensar se você tem condições psicológicas, financeiras, emocionais para receber essas três crianças. Mas a escolha no final, elas sempre deixaram isso muito claro, que a escolha no final era minha, assim. Elas não estavam ali para determinar nada. Ok, passando essa primeira conversa, e na segunda conversa, a gente falou mais sobre a questão financeira, sobre a questão de estrutura da casa, sobre a questão de rede de apoio, porque a realidade é essa. Eu falei no outro vídeo e volto a falar aqui. Ninguém cria uma criança sozinha. Mesmo que você seja mãe solo, é muito importante que você tenha uma rede de apoio. Não necessariamente um companheiro, uma companheira, ou se você é um pai solo, não necessariamente uma pessoa que você tenha um relacionamento afetivo e sexual. Mas é importante que você tenha pessoas próximas com quem você possa contar. E vamos combinar aqui, olha só. A criança adotada, né, que vem por meio da adoção, o seu filho, a sua filha, ela já passou por uma situação de abandono. Ela já passou por uma situação onde ela estava desamparada. Então ela não merece passar por isso de novo. Por isso, a preocupação também, para que as pessoas que estão avaliando, entendam se, por exemplo, eu ficar doente, a criança não precisa voltar para o abrigo, porque ela tem um avô, uma avó, uma tia, uma prima que pode ficar com ela, sabe? Então eu super entendo. Muita gente me perguntou também se a rede de apoio precisa ser pai, mãe, ou algum familiar, e não precisa. E eu sei disso porque alguns seguidores me mandaram relatos falando que apresentaram ou a irmã que morava em outra cidade e foi convidada, ou uma amiga de infância que se apresenta como rede de apoio. A rede de apoio é importante nesse sentido. E aqui eu quero ressaltar um ponto que eu acho que é um ponto muito importante. Não, você não precisa ser uma pessoa rica para adotar. Às vezes nos grupos de adoção, eu vejo muito essa pergunta. Eu digo, tipo, ah, eu preciso ser classe média, classe média alta para fazer esse processo. Não, tem gente que tem um emprego que paga um salário mínimo, um salário mínimo e meio, e adota, sabe? E vive de aluguel. Eu vejo vários relatos desse tipo. Você só precisa ser uma pessoa que tenha condições de sustentar uma criança. E eu falo sustentar? De alimentar, sabe? Você não precisa pensar em matricular a criança numa escola particular. Você não precisa de nada disso. Você precisa ser uma pessoa apta a cuidar, a dar amor e dar o básico para aquela criança viver e viver bem. Ok? Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Eu não lembro se eu tinha falado no último vídeo, mas a participação no grupo foi uma participação muito interessante, né? Nas aulas e no curso e tal. Eu acho que eu tinha pontuado isso. Nas aulas tinham perfis muito diversos, sabe? Tinham mulheres solteiras, homens solteiros, tinham casais homoafetivos, tinham casais heterossexuais, negros, e que questionaram, inclusive, coisas como Será que eu posso sofrer racismo religioso durante a avaliação por ser de uma religião de matriz africana? Esses são questionamentos que, às vezes, a gente não pensa, mas são reais, assim. São metas reais. Como eu penso que as pessoas homossexuais, elas têm medo, muitas vezes, de iniciar o processo, mas, pelo menos, aqui na vara, na minha cidade, eu percebi que, assim, estão muito abertos, estão muito, assim, é muito natural receber perfis diversos. Mas, voltando para as entrevistas, a segunda entrevista foi assim, e a terceira entrevista foi com os meus pais. E foi com os meus pais porque eu apresentei a minha família como rede de apoio para esse processo de adoção. Então, a assistência social e a psicóloga me perguntaram, ah, você acha ok entrevistar os seus pais? Eu falei, ah, ok, tudo certo, pode entrevistar, porque eu já tinha falado com eles e tudo mais. E aí, eles foram participar da entrevista. Eu confesso que eu fiquei meio tensa desde o momento que eu falei, ai, meu Deus do céu, não sei o que eles iam falar, né, não sei. Mas, fluiu muito bem se algum familiar seu vai fazer essa entrevista. É bom você conversar um pouco com ele antes, né, para entender a visão dele sobre a adoção e tudo mais. A gente não combinou exatamente o que cada mulher falava e nada disso, mas as dúvidas que os meus pais tinham, eu tirei antes da entrevista. E foi uma entrevista sobre tranquila e nesse dia eu até cheguei a fazer um stories falando, gente, eu recebi o sim da psicóloga e da assistente social. Elas falaram que tá tudo certo. Eu mudei o meu perfil durante as entrevistas. Mudei o perfil para um a seis anos até dois irmãos com doenças tratáveis independente do sexo. E eu mudei, assim, muito por refletir durante esse processo e entender que eu queria... Eu falei até isso com a psicóloga e com a assistente social. Eu falei, eu quero que seja um ambiente agradável, sabe? Que eu tenha a possibilidade de olhar para os meus filhos e dar atenção a eles. Seria um choque muito grande, talvez. Tirei de uma vez só. Elas me fizeram repensar nisso. Porque eu não queria essa possibilidade de devolver. Não passa na minha cabeça. Então, assim, eu sei que pela minha personalidade eu ia levar até o fim. Mas eu não queria levar como um fardo que eu tinha escolhido. Eu quero levar com a tranquilidade de uma escolha bem pensada. E aí, o meu perfil foi definido dessa forma. Eu anotei aqui, ó. Eu até peguei o celular porque eu não queria errar. A minha primeira entrevista foi no dia 16 do 10. A minha segunda entrevista eu não consegui achar a data. Mas a terceira entrevista foi no dia 6 do 11. foi quando elas me deram o ok. Já tinha entrevistado os meus pais. Aí, elas me chamaram e falaram, olha, Gaby, a gente está muito feliz de você ter passado por esse processo. E aí, elas dão um super feedback, assim. Olha, eu não vou chorar nesse vídeo. Elas dão super feedback de como foram as entrevistas e tal. E elas falaram, ok, você está apta. Quando eu ouvi aquilo, eu achava que eu estava apta. Mas é interessante ouvir de outra pessoa. Aí, elas falaram, como o seu perfil não é tão restrito, né? Eu não quero um bebê, necessariamente. E eu aceito irmãos, né? Até duas crianças. Elas falaram, então, a partir do momento que a sua habilitação sair, você pode se sentir grávida. A mãe está ouve. Só que, tipo assim, eu guardei aquilo no meu coração. Eu lembrei de ter comentado isso nos stories e tal. Ok, deixa a coisa rolar, né? Porque aí, lá tem uma burocracia. Elas mandam o seu relatório para o Ministério Público. E o Ministério Público tem que dar um ok falando que você está na fila de adoção. Tá bom, a minha entrevista foi em novembro. Aí, eu falei, ah, tudo bem. Agora, falei com a minha advogada e tal. Ah, eu vou abrir um parêntese aqui. No outro vídeo, algumas pessoas entenderam que você precisa de um advogado. Você não precisa de um advogado, ok? Você não precisa. Você pode ter ou não. Mas aí, como estava nesse negócio dessa confusão de pandemia e tudo mais, eu escolhi ter uma advogada. E ela falou, ah, agora não tenho o que fazer. É só esperar a sentença do Ministério Público. E aí, assim que a sentença sair. E você vai entrar na fila de adoção. Isso foi 6 de novembro. Aí, eu fiquei aguardando, assim. Aí, quando foi dezembro, um pouco antes do recesso da Justiça, eu mandei uma mensagem falando, ah, será que sai esse ano ainda? Né? A minha sentença. Aí, eu falei, ah, tem que esperar. Aí, tá. Eu entro no WhatsApp dia 20 de janeiro. Tava uma confusão no caso. Negócio de teste de roupa, não sei o que, porque eu ia fazer uma gravação. Entrei no WhatsApp. Tinha duas documentações lá. E aí, quando eu abri, o arquivo, era a sentença falando que está oficialmente habilitada. Gente, eu nunca imaginei. Sinceramente, era só um papel, assim. Era só um PDF. Mas eu fiquei chocada, 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 chocada. Eu fiquei brigando com a minha mãe que precisava falar com alguém. Eu estou habilitada. Gente, eu juro pra vocês que eu fiquei tonta. Meu coração disparou. Eu não acreditava. Tipo, fiquei, tudo bem, eu fiz tudo o processo. Eu sabia que isso ia acontecer. Mas, caraca, agora é real, assim. E eu falei, né, que a psicóloga e a ciência social falaram da coisa de poder me sentir grávida porque, como meu perfil é um perfil mais amplo, tenta não demorar tanto. É pra eu já pensar isso como algo real, palpável. Meu perfil não é tão amplo, mas é um pouco mais amplo do que as pessoas pedem normalmente, né? E aí, agora, é isso, sim. Fui tentar falar no Stories sobre isso. Eu vou colocar o vídeo aqui pra vocês meu contando lá nos Stories. Pressionantemente, só de liberar o outro Stories, me deu vontade de chorar de novo. Porque ontem eu já fiquei meio baqueada com a notícia. Mas vamos lá. Oficialmente, na fila, habilitada, o meu processo, eu recebi a sentença ontem, o Ministério Público liberou. Eu estou oficialmente na fila e por conta do meu perfil, que é um perfil que não é de bebê e tal, elas me explicaram que provavelmente não vai demorar muito tempo. Então, estou nervosa, estou nervosa, mas fiquei muito... Olha, não vou chorar. Mas é isso, fiquei nervosa, emocionada e chocada e tudo junto. É isso, queria compartilhar com vocês e vou contar melhor no vídeo do YouTube, tudinho sobre as entrevistas e etc. Até esse momento, mas depois de mais de um ano e meio, é isso. É basicamente isso, gente. Me sinto grávida. Agora, é isso. A qualquer momento, o meu telefone pode tocar e eu ter fios. Em breve, eu ter fios. É isso, depois de quase um ano e meio, né, setembro de 2019, setembro de 2020, um pouco mais de um ano, estou habilitada, oficialmente, na fila da adoção, esperando com muito carinho minha filha ou meu filho ou minhas filhas, meus filhos. E assim, se um dia vocês assistirem esse vídeo, saibam que vocês foram muito, muito, muito desejados. Ok? É isso. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.